Você sonhou com pássaros na água? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte. Boa tarde. Por favor, interprete esse sonho profético. Para mim. Sonhei nadando em uma piscina enorme. A água era azul cristalina. Apareceu um homem alto com os seus olhos azuis e a roupa branca. Mandava-o mergulhar para chegar na outra ponta. Ele tinha cabelos dourados caramelo. E tinha um pássaro na água com ele. E depois que eu via vários homens dentro da piscina e todos tinham um pássaro branco. Acordei com muita dor de cabeça. Me ajude, por favor. Fica com Deus. Então, esse sonho está falando de desenvolvimento espiritual. Quando o homem pede para você nadar de uma ponta da piscina até a outra, ele está pedindo para você acreditar em si mesmo. Porque crer em si mesmo é o princípio, é o começo para tudo. Segundo a narrativa bíblica, Deus disse para os homens, vós sois deuses. Então, precisamos entender que a nossa falácia é poder, a nossa imaginação é poder e o nosso pensamento é poder. E nós precisamos fazer o bom uso deles e utilizá-los nesse sentido, acreditar que temos estes poderes. Ninguém fala, pensa ou imagina como algo que se dissipará ao nada. Porque tudo produz fruto. Quando você imagina algo para si, você está criando a sua realidade. Quando você está pensando, você está transmutando eventos. E quando você está falando, você está emitindo ondas. Por que todo homem tinha um pássaro ali? Porque todo ser humano tem potencial para desenvolver. Toda consciência tem. Todas as pessoas são consciências. E todas as consciências devem se pôr em expansão. O que é crescimento. E os pássaros eram brancos porque representam para você ali bom magnetismo, representa paz, pureza de espírito. É um sonho, na verdade, muito bom. Por que você sonhou com essa piscina? Muito provavelmente você tem feito alguma meditação. Quando a gente procura o auto-silenciamento, a gente pode ter um sonho com piscina ou com um que está mergulhando, por exemplo. Então, ele é um sonho simples que ele está tratando, na verdade, de desenvolvimento espiritual. Crescimento interior. A sua criatividade pode estar contida. Quando o homem pede para você ir de um ponto ao outro na piscina, ele quer que você deve crer em si mesmo. É isso aí que ele quer dizer. Porque você tem um potencial de criatividade ali para apresentar. Então, o que são pássaros brancos? São liberdade, são paz, são pureza de espírito. Mas, você precisa acreditar em si mesmo. Porque, com certeza, quando você atravessar de um lado ao outro na piscina, você, então, teria cumprido uma missão. Todos tinham um pássaro branco ali. Então, quer dizer que você precisa conseguir também o seu pássaro branco, que representa a sua liberdade e representa o seu poder de criação, o seu poder de expansão. É esse o chamado para este sonho. Você tem potencial. E também não se pode estar dando o seu poder a terceiros. Quando você pergunta muito para pessoas espirituais, você acaba jogando para o universo dúvida. E acaba eliminando ou neutralizando os seus poderes pessoais. É melhor ser uma pessoa autoafirmativa do que uma pessoa perguntadora. Isso no trato espiritual, no sentido religioso. Porque muitas pessoas se dirigem a espíritos ou a atendentes espirituais e acabam entregando o seu poder pessoal a eles. Como, por exemplo, ah, eu vou conseguir um emprego? Se você pergunta isso para um atendente espiritual de qualquer que seja a religião, então você está também entregando um poder de decisão sobre a sua vida, que virá da vertente espiritual daquele atendente ali. Por isso que eu digo, é melhor você ser uma pessoa autoafirmativa, crer em si mesmo, do que estar dividindo, espalhando os seus poderes pessoais. É o que representa o seu sonho. Eu tenho a playlist aqui no card deste vídeo que se chama Carta Mágica. É uma playlist que trata do subconsciente. Ensina você a fazer uma carta mágica e a trabalhar com a carta mágica. Dê uma olhada, porque é uma playlist que eu tenho certeza vem a somar. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho uma página que leva você para o Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque está tudo disponibilizado de uma forma prática que agiliza a percepção dos assuntos que você busca desvendar. Eu tenho ali também, eu trato de assuntos como o desenvolvimento do interior, expansão da consciência e os sonhos, todos os assuntos ligados ao subconsciente. Prezado internauta, é muito importante nós termos consciência dos nossos poderes individuais que o Criador deu para nós e nós precisamos usá-los positivamente. Este sonho não tem nada de ruim. O homem estava vestido de branco com um pássaro branco, então representam a resposta divina às suas lamentações, às suas dores, às suas queixas, porque com certeza você tem se perguntado, você tem se indagado muito acerca dos problemas que está passando ou que passou. Então, este homem branco, ele representa também a cura ali para as suas emoções. Enquanto a pessoa tem emoções e sentimentos transitando no astral, as coisas não caminham bem. E a chegada deste homem branco ali, como você viu no seu sonho, representa que houve uma limpeza no seu astral. Sentimentos e emoções estão sendo eliminados, descartados, igual algo que se vai ralar abaixo para que você possa ter desenvolvimento nas áreas da sua vida. É isso que representa o seu sonho. Prezado internauta, deixe seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Então, em suma, o que este sonho está querendo falar ali, que você tem proteção, você tem luz, você é uma pessoa iluminada, mas a ativação de todas essas coisas boas que permitem a você ser uma pessoa criativa e livre, protegida, parte de si mesmo. Acreditar em si mesmo é o princípio do seu sucesso. empresário internauta, muita gratidão por assistir aos meus vídeos. que toladas, de quem é o seu é o seu ser o seu que se podiam ou o seu e o seu ser o seu terreno. Obrigado.